É o DJ Frequency Fix Sinta o poder do martelo Caminhão quebra tudo E lascou Sinta o grafo Caminhão quebra tudo Com módulos taranas e alto-palantes Eros Aqui sim toca forte Levando potência e qualidade na medida certa Caminhão quebra tudo Caminhão quebra tudo Com Largo Caminhão quebra tudo Caminhão quebra tudo Caminhão em Cebo Caminhão quebra tudo Apoio Stinger Performance A lua cheia, clareia as ruas do capão Acima de nós, só Deus humilde, né não, né não saúde Mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom Esse frio tá de fuder, terça-feira, é ruim de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará O cheiro de fogueira vai perfumando o ar Mesmo céu, mesmo cep, no lado sul do mapa Sempre ouvindo rap Produção e mixagem, bye DJ Frequence Mix Usou mais ouvido em todo o Brasil DJ Frequence Mix Sinta o poder do martelo Caminhão quebra tudo Caminhão quebra tudo Balança Toma Balança AJ Frequenze Mix Isso vai ser divertido Você é a piada aqui E lá vamos nós Balança Caminhão quebra tudo Com módulos tarantos e alto-palantes Eros EJ Frequence Mix UBA MAI CHEGOU UBA MAI CHEGOU UBA MAI CHEGOU UBA MAI CHEGOU Um papai chegou Um papai chegou O 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 papai chegou É o que as mulheres querem, é o DJ que é prostituto, mais do que as mulheres querem, é o DJ que é prostituto. BG Frequence Mix. Ajoelho vai ter que mamar. O último novo pra toda a rovinha, naquele pique começa a dançar. Vai fazendo o movimento, naquele pique começa a dançar. Olha piranha, eu sei que tu quer, olha safada, eu sei que tu gosta, os amigos te pegam bolado, te pegam com jeito e furam a tua chota, então cai, cai na piroca, então cai, cai na piroca, vai safada, cai. Vai pra treta que hoje vai sentar pra trompa, vai safada, vai treta que hoje vai sentar pra trompa, vai safada. Vai treta que hoje vai sentar pra trompa, vai sentar pra trompa. Vai sentar pra trompa, vai sentar pra trompa. 2 a 1, 2 a 1, naquele pique começa a dançar, 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1, naquele pique começa a dançar. Sinta o poder do martelo, caminhão quebra tudo, caminhão quebra tudo. Sarro no menor que tá de gogo no Cinturitão, sarro no menor, sarro no menor, sarro no menor que tá de gogo no Cinturitão. Oi, o Lalau, quem me dá, você tinha que sentar na piroca de marginal. O Lalau, quem me dá, você tinha que sentar na piroca de marginal. O Lalau, quem me dá, você tinha que sentar na piroca de marginal. O Lalau, quem me dá, você tinha que sentar na piroca de marginal. Ela faz horroca, xereca, ela faz horrores com a xereca dela. Ela faz horroca, xereca, ela faz horrores com a xereca dela. Não tem pena na piroca, xereca, 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 xereca. Ela quer se envolver com o envolvido, só quer se envolver com o criminoso. Ela quer dar pra bandido, só quer se envolver com os novadão. Então faz só tudo, pega tudo, só faz só tudo. Sarro no menor que tá de gogo no Cinturitão. Então faz só tudo, pega tudo, só faz só tudo. Sarro no menor que tá de gogo no Cinturitão. Sarro no menor que tá de gogo no Cinturitão. Ulalau, quem me dá, você tinha que sentar na piroca de marginal. Ulalau, quem me dá, você tinha que sentar na piroca de marginal. O Lala, o que me dá, você tinha que sentar na piroca de marginal Ela faz horrores com a xereca dela Não tem pena da piriquita, pede com o contato Não tem bem nada de river que também é dificuldade Oi, vai, ha, 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 oi, vai, ha, 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 oi, vai, ha, 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 Oi, vai, ha, 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 oi, vai, ha, 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 ha Caminhão Quebra Tudo Caminhão Quebra Tudo VFS Com módulos Tarantas E alto-falantes Eros Red Jack Frequence Mix Fude pra na bamba, que tanta acertada que tomou essa piranha Fude pra na bamba, que tanta acertada que tomou essa piranha Só prefiro meu papo, futebol, vem com a maldade, eu vou te ser um caporte, eu morro Tu tem carinha de anjo, mas gosta da pegada do molecote Sapa na cara, na tocha, te foco, pego de jeito, ela pede que pode Nossa costuma que é só piti, ela vai embora amanhã, eu não quero que bote Tapa na cara, na tocha, te foco, pego de jeito, ela pede que pode Nossa costuma que é só piti, ela vai embora amanhã, eu não quero que bote Marquem, Marquem WF, o brabo de BH DJ Pequeno MP, puta que pariu, cara Ela quis conhecer meu cafofo, então vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa pianha Ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa pianha Ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa pianha Sabe que no meu cafofo se move, vem com a maldade, eu vou te chamar forte, eu morro Tu tem carinha de anjo, mas gosta da pegada do molecote Tapa na cara, na tocha, te foco, pego de jeito, ela pede que pode Não se acostuma, quer sope de ala, vai embora amanhã, eu não quero que bosta Tapa na cara, na tocha, te foco Tapa na cara, na tocha, te foco Tapa na cara, na tocha, te foco Ela já mandou o lance, esse é o papo sem massagem Que quer fuder com o MC, com o guina depois do baile Ela já mandou o lance, esse é o papo sem massagem Que quer fuder com o MC, com o guina depois do baile Bota nela Bota, bota, bota tudo nela Bota, 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 bota tudo nela Para você tá das piores, que quer que eu sessionei Uma dose de putaria, pro clima ficar da hora Duas garrafas de Jack, duas putinhas do J Vai puto, vai puto, vai puta gostosa Vamos dividir essa shot, é só tu só me multiplica Depois senta na piraca Vai puta gostosa Vamos dividir essa shot, é só tu só me multiplica Depois senta na piraca Vai puta gostosa Vamos dividir essa shot, é só tu só me multiplica Depois senta na piraca Vai puta gostosa Vamos dividir essa shot, é só tu só me multiplica Depois senta na piraca DJ Frequência Mix Ela já mandou o lance, esse é o papo sem massagem Que quer fuder com o MC, com o Guina depois do baile Bota nela, bota, 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 bota tudo nela Para você terá das piores que quer que eu seja Uma dose de putaria, pro clima ficar da hora Duas garrafas de Jack, duas putinhas do J Vai puto, vai puto, vai puto, vai puta gostosa Vamos dividir essa shot, é só tu só me multiplica Depois senta na piraca Não vou vai putar gostosa Vamos dividir essa shot, é só tu só me multiplica Depois senta na piraca Vai puta gostosa Vamos dividir essa shot, é só tu só me multiplica Depois senta na piraca Vai puta, vai puta, vai puta, vai puta O DJ Dota é um cara sem limites Sinta o poder do martelo Caminhão quebra tudo Caminhão quebra tudo Eu tava parado no baile dele e só sobrou a Gabriela Eu tava parado no baile dele e só sobrou a Gabriela Eu taco, eu não taco nela Eu taco, eu não taco, eu não taco nela Teu mali é suco, teu mali é vral Se eu te pego é vulco, se se apaixonar é tchau Se eu te pego é vulco, se se apaixonar é tchau O DJ Dota é um cara sem limites DJ Frequence Mix Eu tava parado no baile dele e só sobrou a Gabriela Eu tava parado no baile dele e só sobrou a Gabriela Eu taco, eu não taco nela Eu taco, eu não taco, eu não taco, eu não taco nela Teu mali é suco, teu mali é vral Teu mali é suco, teu mali é vral Se eu te pego é vulco, se se apaixonar é tchau Teu mali é vral 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 Se eu te pego é vulco, se se apaixonar é tchau Teu mali é vral Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar Caminhão quebra tudo Caminhão quebra tudo Caminhão quebra tudo Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem estar rando em mim gostoso Gostoso Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem estar rando em mim gostoso Gostoso DJ Frequência Mix Não vai dar pra mim Pigues Letra Pigues Quando vai passar do bicho Em Grande Vem jogando Vem jogando Play Pigues Tô lá no bolso do DJ, eu tô fazendo assim Vai jogar jereca em mim, tô com o safadão Coração gelado e seu carinho Fazer assim, vai jogar jereca em mim, tô com o safadão Coração gelado e seu carinho Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando a festa do moço vem jogando E vem jogando em mim, gostoso, gostoso Vou voltar, curte o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando a festa do moço vem jogando E vem jogando em mim, gostoso, gostoso É a tropa da tag! Vamos de novo! Tem que respeitar! Felizmente, ela é muito grata Totalmente, toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então, confessa pra si mesmo que tudo tá de nada Caminhão, quebra tudo! Caminhão, quebra tudo! Você vem jogando em mim, a cintura e ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando! AJ! Vem quebrando! Vem, 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 vem quebrando! Vem te roubar, tudo bem! Vem, vem, sente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então, confessa pra si mesmo que tu gosta de malar! Eu tô te observando Você vim jogando em mim, a cintura e ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, vem, vem quebrando! DJ Frequence Mix Simplesmente, ela é muito grata Totalmente, toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Youtube Cervando Você vim jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrano, vem quebrando Vem quebrá, vem quebrá Vem, 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 vem vem quebrá Vem, óbvio, vem quebrará Vem, vem, óbvio, vem minerals Sente que ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando, você beijou com a minha cinturinha Ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, vem, vem quebrando, vem quebrando O brabo tem nome, porra Raminhão quebra tudo Raminhão quebra tudo Raminhão quebra tudo Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Vem moreninho, satisfaz a morena aqui Vem moreninho, satisfaz a morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir O piroia vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma Ai, ai caralho O piroia vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma Vai, ai caralho O piroia vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Ai caralho, porra Bagulho doido AJ Frequence Mix É o Nino no beat, porra Vem moreninho, satisfaz a morena aqui Vem moreninho, satisfaz a morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Vem moreninho, satisfaz a morena aqui Vem moreninho, satisfaz a morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Vem moreninho, satisfaz a morena aqui Vem moreninho, satisfaz a morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir O piroia vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma Ai, ai caralho O piroia vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma Ai, ai caralho O piroia vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Ai, ai caralho Porra, bagulho doido Ae, os caras se juntaram, caralho Agora o barulho na favela tá tipo como É o Wallace NK mandando a putaria Com o DJ do Zabro e o Henrique de São Mateus naquele pique O DJ do baile a nova moda tá lançando Caminhão quebra tudo Caminhão quebra tudo Com módulos tarantas e autopalantes eros Vem jogando, vem jogando, a série tá fumando Vem jogando, chacoalhando, a série tá fumando Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Passa o pau na jota dela Jota, jota, jota Passa o pau na jota dela Jota, 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 jota Ae, os caras se juntaram, caralho Agora o barulho na favela tá tipo como É o Wallace NK mandando a putaria Com o DJ do Zabro e o Henrique de São Mateus naquele pique O DJ do baile a nova moda tá lançando DJ Frequência Mix Simplesmente O melhor Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, chacoalhando, a série tá fumando Vem jogando, chacoalhando, a série tá fumando O Zabro e o Zabro amigo tá pedindo Vai mulher, mexe o bum 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 Vai mulher, mexe o bum 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 Bum, vai mulher, bê chuva Bum, 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 bum Vai mulher, bê chuva Passa o passo, passo o pau na jota tela Jota, jota, jota Passa o passo, passo o pau na jota tela Jota, 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 jota É o DJ Max, galera, porra Não tem jeito aí, nós mesmo cria, tá ligado? Só as melhores, tá ligado? Spectrum, marca, tá sabendo, né? Aê, não foi ninguém que falou não, tá ligado? Nós veio com nós próprios olhos, tá ligado? A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruno que o cavalo fez garrego A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natálio que o cavalo fez garrego Caminhão quebra tudo Caminhão quebra tudo Cavala, cabuceta da minha vara Vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, 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 cavala A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruno que o cavalo fez garrego A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natálio que o cavalo fez garrego Vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cavala A porcenta da minha vara Vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, cavala, cavala A porcenta da minha vara É o DJ Bax, caralho, porra Não tem jeito aí AJ, Frequenze, mix A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruno que o cavalo fez garrego A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natálio que o cavalo fez garrego Vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, com a porcenta da minha vara Vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, cavala, cavala A porcenta da minha vara Cavala, vai cavala Cavalele, cavala Cavalele, cavala A porcenta da minha A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruno que o cavalo fez garrego A Júlia é minha amiga, a Cala é Beco Alenca Vou fazer com o Natalio que o cavalo fez gola Vai cavala, cavala, vai cavala, cavala, vai cavala, cavala Vai cavala, cavala, vai cavala, 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 cavala Vai cavala, 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 cavala É o DJ Barco esse caralho, porra Não tem jeito aí, toda hora, toda hora Te somei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Caminhão quebra tudo Caminhão quebra tudo Caminhão quebra tudo Caminhão quebra tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balões, ataque, solto E moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balões, ataque, solto Esse menino astuto Agora tá quando fica escuro AJ Frequenze Mix Se somei pra vir pra minha base Se somei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade O bagulho vai ser de verdade O bagulho vai ser de verdade O bagulho vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo Volta com a vontade Avisa se fazer a tarde Tropa do bruxo só tem menino sentado Te fude, fude se massagem Puta que eles gostam que nós não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem cá 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 tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do sujo Sobe balançada que só tem moleque assurdo Agora tá quando fica escuro Fude, 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 coloca a gola do sujo Hoje eu tô com a tropa do sujo Sobe balançada que só tem moleque assurdo Agora tá quando fica escuro Fude, 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 coloca a gola do sujo Se chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fuder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Não avisa sem fazer a tarde Tropa do sujo só tem menino sem base Fude, 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 coloca a gola do sujo Fude, fude, coloca a gola do sujo Se chamei pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Não vai fuder no modo rage Tô tudo, tô tudo, bota com vontade Caminhão quebra tudo Caminhão quebra tudo Caminhão quebra tudo Eu sei de nada e ela me viu Na rua da água, tô dando fuzil Me mama no bem, tô um pouco distante Sex faz, tô na onda do canque Tipo Hollywood Se controla a vida bem por cima e não será que eu toma Toma, 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 toma Se controla a vida bem por cima e não será que eu toma Tipo Hollywood Cara J Frequence Mix Ela vem por cima e toma Se controla a vida bem por cima e não será que ela vai Tipo Hollywood Cara J Frequence Mix Tempo Hollywood Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Esse é o DJ Chad em torcer Joga pra trás, depois tem Aprenda a respeitar o homem mau Caminhão quebra tudo Caminhão quebra tudo Com módulos Tarantas e alto-palantes Eros Vambora, amor Vambora Vambora Bênis Ed Caminhão quebra Poder Limso Caminhão quebra Model EJ Frequência Mix 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 EJ Frequen EJ Frequência Mix EJ Frequen EJ Frequen EJ Frequência Mix EJ Frequen EJ Frequência Mix EJ Frequen 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 EJ Frequen